Bom dia, Vietnã! Aqui é o Jin. O Jin é do sul do Vietnã e ele lutou com o americano contra. O Jin é uma pessoa maravilhosa. Ele mostra tudo. Ele é um ótimo guia turístico. Ele mostra tudo. Olha, é a coisa mais linda do mundo. Aonde teve a batalha. Aqui está tudo destruído. Ele hoje vai passar o dia inteiro com a gente. Ele é a pessoa certa. Por favor, procura o Jin. Quando vem para o Vietnã, procura o Jin. Vem para o Vietnã. Vietnã é maravilhoso. Vietnã é muito bom. Cãozinho. 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 Tuve escutado. E? E. 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 Obrigado por visitar o Caixão Carbat Bay hoje, e eu gostaria de lembrar vocês que o governo e o governo e o povo sempre welcome os turistas para voltar para visitar o país. Obrigado. E nós somos muito gentil, muito gentil, muito gentil. Por exemplo, nós sempre tentamos ajudar os turistas para visitar o Rio de Janeiro, como o Caixão Carbat Bay hoje. Obrigado.